A avelã é um alimento nutritivo e saboroso que oferece diversos benefícios para a saúde. Rica em vitaminas, minerais e gorduras saudáveis, a avelã é uma excelente aliada para quem busca uma alimentação equilibrada. O óleo de avelã é conhecido por suas propriedades hidratantes e antioxidantes, que ajudam na saúde da pele e cabelo. Além disso, o consumo regular de avelãs pode contribuir para a saúde do coração, pois elas são ricas em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol ruim. A avelã na dieta é uma ótima opção para quem busca emagrecimento, pois suas fibras promovem a saciedade e ajudam no controle do apetite. As avelãs também são uma fonte rica de vitamina E, um antioxidante poderoso que combate os radicais livres e protege as células contra danos. Isso contribui para uma pele saudável e para o fortalecimento do sistema imunológico. Além disso, as avelãs são ricas em proteínas, sendo uma ótima opção para quem segue uma dieta vegetariana ou vegana. O consumo de avelãs também pode ajudar a regular o nível de açúcar no sangue, tornando-as benéficas para pessoas com diabetes. As fibras presentes na avelã promovem um bom funcionamento intestinal, contribuindo para a saúde digestiva. Além disso, a avelã contém nutrientes importantes como magnésio, cálcio e ferro, que são essenciais para a saúde óssea e para a prevenção de doenças relacionadas à deficiência desses minerais. Há diversas maneiras de incluir as avelãs na dieta, desde consumi-las in natura até incorporá-las em receitas deliciosas, como saladas, bolos e sobremesas. O sabor único e a versatilidade da avelã fazem dela um ingrediente especial na culinária. Se você busca melhorar sua alimentação e aproveitar todos os benefícios que a avelã tem a oferecer, considere adicioná-la ao seu dia a dia. Momento Flores. Seu jardim virtual.